No mercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Um abraço então a toda a equipe do Supermercado dos Bom Vizinho.